Seu Claudio, nós estamos aqui em mais um corredor de carros que o Ministério está realizando. Eu quero saber se os carros dos senhores automóveis são fruto de oração, de unção e se o senhor vê importância nessas atitudes. Com certeza, são fruto de orações. Uma busca que eu fiz, foi também propósito, fiz propósito. E eu, no ano de 2015, fiz um propósito que eu queria precisar de um carro, queria um carro zero, na verdade. E conquistei meu carro no propósito de 2015, zero, zero, zero. Eu consegui, e Deus me abençoou com essa vitória. Estou com Ele até hoje, já estou pensando. Já passei no corredor de novo, vou me trocar de novo, porque eu quero um carro zero de novo. E Deus tem me abençoado, tem me guardado, tem me protegido, tem me protegido da minha família. Tudo que eu tenho até hoje, eu coloco nas mãos de Deus, graças a Deus, e tem dado tudo certo. Nessa época de pandemia, eu não fiquei parado. Deus acrescentou mais ainda, graças a Deus. Eu estou com tanto serviço, tanta obra para fazer, na parte do meu trabalho, que eu estou tendo que contratar mais gente, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso, agradeço muito a Deus por tudo, por tudo. E por todos, minha família também. Você pode dizer então, que 2021 já é o melhor ano da sua vida? Para mim sim, estamos no terceiro mês, e tenho proposta bem maior do que o que eu estou fazendo agora. E graças a Deus, estou... O Ministério Mudança de Vida tem me fortalecido muito também, graças a Deus. E estou feliz, estou aí, graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto